Olá pessoal bem-vindo e bem-vinda ao canal Amunvest RRCI11 vale a pena? Venha saber! Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente por favor, deixa um like nesse vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe quem é a gestora? Sabe quem ele veste? Quem é o gestor? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, isso ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada, vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o grande objetivo de tentar alcançar 10 mil inscritos até o meio do ano. Será que a gente vai conseguir? Conto com a ajuda e colaboração de vocês. Temos a opção de membro, está gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Torne-se um membro do canal. Tornando-se membro, você vai fazer a ajuda a vários benefícios, tais como acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem também preferência quando pede um vídeo. Esse vídeo foi uma sugestão da inscrita Sueli Marques, ela é muito ativa no canal, ela sempre comenta bastante e ela falou o seguinte, Amor, faz outro vídeo aí desse FII, ele teve uma valorização. O que você acha dele hoje em dia? Vou falar as minhas impressões aí, inclusive até positivas a respeito do fundo. Antes da gente ir para o vídeo propriamente dito, a gente tem uma segunda ambição esse ano, um grande objetivo esse ano, que é tentar tirar uma certificação CEA. Essa certificação ela é cara, ela teria passado, e ela é lá em São Paulo. Com essa certificação a gente pode até se tornar um profissional do mercado e indicar ativos. Então se vocês quiserem nos ajudar nessa empreitada, abram a conta na corretora Clear com o nosso link de indicação. A partir de R$100 investidos, você ganha um bônus de R$70,00 e a gente também ganha. Então você vai se ajudar e vai nos ajudar imensamente. Nós fazemos o serviço de mentoria por fora, privada, tá? Se você tiver interesse em ajuda, de uma montagem de carteira, ajudar aí a olhar sua carteira, contate o nosso e-mail aí, que a gente pode te ajudar, amuinvest.com. Por coincidência, esse também é o Pix do canal. Se vocês quiserem nos fazer qualquer doação, o Pix do canal amuinvest.com será muito bem-vindo à sua doação. Vamos lá. Esse fundo imobiliário é um fundo de papel, acredito que ele não é hypado, entre aspas, né? Não é um fundo que tá sempre na mídia aí. Ele foi lançado em novembro de 2020, base 100, RB Capital é a sua gestora, mandato renda e ele tem uma baixa liquidez. Então aqui é um ponto de atenção, R$166.000 por dia. Para pequenos e médios investidores, porque aqui até mais ou menos R$16.000, R$20.000, R$25.000, você ainda consegue entrar e sair do fundo com uma certa dificuldade, mas consegue entrar e sair. Então, para pequenos e médios investidores, pode ser uma opção, mas tem que tomar cuidado com essa liquidez. Os usuários do site não dão nota, ele não faz parte do IFIX e ele conta com R$481.000 cotas. Em termo de PVP, ele é um dos poucos fundos de papel que tá sendo negociado abaixo do VP. Então isso aqui é incomum. Já já eu vou tentar mostrar por que que esse fundo estava tão depreciado. É um fundo bem pequeno, frente aos que já existem no mercado, né? Ele possui um valor de mercado de R$47.000.000, só que o mercado está aceitando pagar R$43.000.000. Então a gente vê o seguinte, é um fundo de base 100, atualmente tá valendo R$97.000 e o mercado está aceitando pagar R$91.000, mas já teve um bom upside, como a colega nos informou lá. Tendo fevereiro como referência, é um fundo que conta ali com R$2.100 cotistas. Aqui a gente vê o quanto o fundo vem sendo negociado atualmente, R$91.000, ele teve como mínima R$76.000 e agora voltou a R$91.000, que é a máxima, ele tá no seu pico histórico do último ano. Ele já teve valores maiores, mas ele agora tá no seu pico histórico do último ano. Então vamos traçar a linha dos R$100.000. A gente vê que desde que o fundo veio a mercado, ele veio num momento ruim e ele nunca conseguiu bater o seu VP. Então a gente vê que 2020 foi um ano problemático, ele veio no finalzinho de 2020 a mercado. E vem só numa decrescente. Por que, Amu? Já já eu vou falar os motivos que acredito eu que esse fundo tá sofrendo tanto. E agora ele vem esboçando essa reação. Gente, o mercado é rentista e imediatista. Se um fundo de papel tava caindo as suas cotações e sendo negociado a patamares de R$70 e poucos, o que vocês acham que aconteceu pra o fundo tá sendo negociado com tanto desconto? Chuta! E o que vocês acham que aconteceu agora, que o mercado vem se recuperando? Vocês vão ver essa recuperação já já. Por que que tá acontecendo essa recuperação? Nesse slide aqui agora a gente mostra a recuperação lá atrás. Ora, o fundo vem a mercado e aqui ó, vamos calcular aqui ó, 30, 60, 90, 1,20. Então o que que acontece? Você vê que o fundo vem a mercado e não chegou a entregar nem 60 centavos de rendimento. Poxa, um fundo de base 100, de papel, não tava entregando nem 60 centavos? Aí ele começa a melhorar a entrega ó. E melhora a entrega, melhora a entrega, melhora a entrega. Enquanto o fundo aqui tava entregando pouco, ainda assim melhorando, é pouco gente, 60 centavos. Aí começa a chegar num patamar mais aceitável aqui ó. Então nesse meio termo aqui, o que que o mercado fez? Poxa, o fundo não tá entregando nem 90 centavos? Vamos empurrar a cota pra baixo, porque o mercado queria no mínimo 1% de yield nesse fundo. Então começou a empurrar a cota pra baixo, com esses rendimentos começou a ficar equivalente e agora tá tendo uma distorção. Ó, eu sou o pai de Ná, hum, vou imaginar, hein? Depois podem voltar aqui no vídeo e me cobrar. Se daqui uns 2, 3 meses esse fundo não, lógico, desde que ele mantém esses rendimentos altos, como ele tá entregando, eu acredito que ele vai manter. Volte aqui nesse vídeo daqui uns 2, 3 meses e me diga, se esse fundo não vai tá entregando aí, não vai tá com VP, ele ser negociado a 102, a 100 reais, 102, 105, 110 ou mais. Por quê? O mercado vai olhar pra esse fundo, vai ver que ele vai tá pagando muito e vai começar a se posicionar no ativo. Depois me cobre. Então o que que a gente observa? Foi aquilo que eu falei, ó. Maio do ano passado, entregou 70 centavos. O mercado tava batendo nele aí, ó, 86 reais. Continuou pagando 73, 70. Foi caindo 84, 84. Só que aí, ó, não é bem casado, não é na hora que ele paga que o mercado reage. 83 centavos, ó, ficou no patamar de mais ou menos 1%. Derrubou as cotas pra 80, 80, 80. Só que aí ele começou a melhorar a entrega, ó. 84, 89. Apesar de entregar 89, continuou caindo ainda, ó, 78. Entregou 92. Agora, ó, olha a cota subindo no mercado. 84. Entregou 1 real, 87. 1,12, 87. 1,20, 91. E na data de hoje, inclusive, isso aqui já tá bem atualizadinho, tá? 31 de março, que é a data que eu tô gravando o vídeo, sexta-feira, quinta-feira, aliás, 31 de março, pra pagar 14 de abril, na data que eu tô gravando o vídeo, 91 reais e 30. Ele anunciou 1,30. Então hoje esse yield tá dando 1,42%. Então, vamos ver se daqui uns dias essa cota já não tá próxima de 100 reais. Aguarde e confie. Então, o que que acontece? Atualmente, o fundo vem com yield de 12%, anunciado nos últimos 12 meses, mas se ele continuar entregando esses yields altíssimos aqui, ó, esse fundo vai entrar em patamares aí de 14, 15% tranquilamente. Então, em termos de yield, o fundo começou a acordar e começou a entregar bons rendimentos. Já tem alguns institucionais com posição no fundo. O FOF lá da Aliança, mesmo do Alzira, né, do ALZR. O CPTS também tem posição no fundo. O CPFF também tem posição. O IBFF. Então, tem vários institucionais aí que possuem posição nesse fundo. Vamos à frente. Aqui a gente tá dentro do relatório gerencial já, e o fundo fala o seguinte, o que que ele comprou e vendeu. Então, não vou parar nesses detalhes aqui, mas eles falam que hoje eles estão alocados. A alocação em Cris fechou o período de aproximadamente 95% alocado em Cris. Então, a gente vai ver o que que isso reflete lá mais dentro do relatório. O que que ele vendeu, aumento e o que que ele comprou. E FIIs também, ó. FIIs. Ele vendeu o RBRR e vendeu também o HGCR. Foram vendas que ele fez. Aí, aqui eles falam um ponto que me chamou muita atenção, ó. A reserva por cota é de R$1,33. Então, o fundo tem uma reserva a distribuir de R$1,33, que é muito dinheiro. Isso aqui é só distribuir. Lógico que não é isso tudo, porque quando bate a performance, eles comem uma boa parte disso aqui. Mas, mas, ainda assim, tem um bom valor a distribuir, ó. E isso aqui, ó. Fevereiro, que foi pago em março, ó. R$1,20 foi o que ele anunciou. Lembramos que a rentabilidade projetada não representa e nem deve ser considerada a qualquer momento uma sugestão ou garantia de rentabilidade futura. E aqui a gente já tá no DRE. O que que esse fundo cobra de taxas? Ele cobra 1% de taxa de administração. E a rentabilidade alvo, que é a performance dele, é IPCA mais 5. É uma das taxas mais justas que eu vi até então no mercado. Poxa, se o fundo bater IPCA mais 5, é justo ele receber essa taxa de performance de 20%? Acho justíssimo. É um ponto negativo é que essa gestora, a RB Capital, eles não fazem um destrinchamento aqui das despesas. A gente vai considerar que esse valor vai todo pra performance. Então, vamos ver o que que esses R$52 mil representa frente a esses três valores. E a gente vai ver o que que esses R$594 mil representa frente a esses valores aqui. O fundo não faz esse somatório e, infelizmente, a gente vai ter que fazer essas somas aí. Então, ó, o fundo recebeu R$746 mil dos CRIs, recebeu dos FIIs R$23 mil e das aplicações financeiras R$13 mil. Vamos somar essas bênçãos aí. R$746 mais R$24, eu tô arredondando aqui, mais R$13. Então, o fundo receitou aqui, ó, R$783 mil. Ó, R$53 mil, eu tô arredondando, dividido por R$753 mil. A gente vê que em fevereiro as despesas orbitaram 7,03%, bem positivo aí. Vamos ver desde que o fundo vier mercado, ó, pra ver como é que tá o acúmulo dessas taxas aí. Vamos lá. R$6688 mais R$212 mais R$138, vai dar R$7038. R$7038, isso aqui vezes 100, dividido por R$7038. 8,43%, então no CRIV de taxa, ponto muito positivo pra gestora. E aquilo que eu falei, voltem e me cobrem. Olha aqui, R$1,00, R$1,12, R$1,20, já anunciou agora R$1,30. Rapaz, esse fundo vai, assim, né, a tendência é altíssima das cotas se valorizarem aí. Aqui a gente vê os ativos que o fundo investe. Então, assim, ó, primeiro ponto positivo. O ativo que ele tem maior concentração representa 9,9% do seu portfólio. Então, isso aqui pra mim é um ponto bem positivo aí do fundo. É o Canopus. Então, são ativos corporativos, né? Eu vejo isso aí como um ponto bem positivo. Esse fundo também, ó, ele está financiando, ó, o circuito de compras, que é aquele problemático lá do XBXO. E ele financiou diretamente, né, as compras lá dele, lá, o desenrolado, a situação, a situação representa ali 6,7%. Deixa eu ver se tem mais algum outro. Aqui são mais esses aí que eu quero trazer pra vocês. Canopus, que é um fundo imobiliário, e o circuito de compras lá, que é o XBXO. Aquele que tem no HCTR, DEVA, Versailles, Tord, Iridium, tem vários outros aí. Enfim, então, a gente vê as taxas, ó, IPCA mais 8, IPCA mais 5, IPCA mais 7. Ou seja, facilmente ele consegue bater aquela taxa ali de IPCA mais 5 pra ele ter a performance dele. CDI mais 6, mais 4, CDI mais 6, CDI mais 4, ou seja, esse fundo aqui, ele é pelo menos, eu não acho que ele venha a ser um high yield, mas ele é pelo menos um middle risk aí. E o ponto negativo, ponto positivo, duration médio da carteira 3,7. Está extrapolando uns 3, 3,5 que seriam aceitáveis, mas é muito positivo. Agora, o ponto negativo são os seus LTVs. Alguns ativos sequer têm LTV, então isso aqui é pra mim um ponto bem ruim. E me destacou, isso aqui, ó, o quero, quero, ele tem o LTV de 118, ou seja, nem cobre o valor que foi emprestado. Então, assim, ó, de 2.700.000 que emprestou, só fazendo um cálculo bem grosseiro aqui, é como se ele tivesse de garantia, tipo 2 milhões, 2.300.000, uma coisa assim. Esse LTV, quanto menor, melhor. Então, nesse exemplo aqui, ó, de 66 aqui, significa que a cada 66 reais de dívida, ele tem 100 de garantias. Então, nesse aqui, ó, nesse LTV de 118, significa que as suas dívidas são 118 e ele tem 100 de garantias ali. Então, está extrapolando, tem mais dívida do que garantias, é mais ou menos isso. Vamos à frente aí. Aqui a gente vê a disposição, né, das dívidas. Então, é uma dívida bem, assim, você não vê igual nos outros ativos, que tem multipropriedade, loteamento. Então, ó, é tudo corporativo, ó, construção, público, varejo, que aqui provavelmente deve entrar aquele do circuito de compras, ó, logístico, hospitalar, pulverizado, energia lá, supermercados. Então, assim, é um segmento bem diversificado, com peso maior para construção civil. É, LTV do fundo aqui, ó, aqui ele traz alguns números, né, menor que 40%, é 15% do fundo. Entre 40 e 70, é mais 23, ou seja, 28, 38, é, mais ou menos 38% do fundo está com LTV ali mais ou menos aceitável. E aí, o restante aí está com LTVs bem, bem ruins. A taxa média da carteira, hoje ele tem 70% em IPCA, que é IPCA mais 6, a média, 6,66. Ele tem 21% em CDI mais 5 e mais 3,5 em GPM mais 5. Então, são taxas bem agressivas aí. E aqui a gente vê o restante da carteira, né, ele vai ter ali, ó, mais 3% em FIIs, que é o MGCR, CPTS e PLCR, né, ponto positivo aí, são fundos, na minha opinião, bons, né, fundos teoricamente seguros. E aí, como é que compõe o total do patrimônio do fundo? 93% em CRIs, 3,1 em FIIs, 3,2 em Caixa, mais o restante em dinheiro realmente, propriamente, mais 2 milzinha ali. Então, aqui compõe o total do patrimônio do fundo. Vamos à frente. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do RRCI são somente essas informações. É bem curto mesmo, né, porque não tem tanto, apesar do relatório, tem muitas páginas, aí são aquelas coisas de rentabilidade, que eu não gosto de considerar nem trazer para vocês aqui. Por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. Meu ponto a respeito do fundo, positivo, não vejo nada de gravíssimo aí, tem fundos aí bem mais arriscados. É um fundo que, nesse momento, como está começando a recuperar, acho que os olhos de vários investidores vão se voltar para ele e vão começar a comprá-lo. Então, vê aí, me cobra daqui um mês, dois meses, que as cotas já não vão estar ali mais próximas ao VP ali. Acredito que vai dar uma recuperada, porque é um fundo que está pagando muito para os padrões atuais. E acredito que ele venha se manter, tá? Acredito que ele vai se manter. Então, nesse ponto aí, de yield, de taxas, né? Eu, particularmente, não invisto nos fundos da gestora, mas não vi nada demais nem de grave. O meu ponto aí, o meu ponto de vista não representa indicação de compra, venda ou manutenção, mas eu vejo como positivo o fundo. Por favor, compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas, like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Ajude-nos a alcançar 10 mil inscritos, se inscreva no canal, torne-se membro a partir de 10 centavos por dia, isso vai nos ajudar imensamente. Abra uma conta na Clear com o nosso link, faça-nos uma doação no Pix de qualquer valor. Por favor, caso queira mentoria, procure-nos o nosso e-mail aí, tá? O e-mail e o Pix do canal, amuinvest.gmail.com E tá aí, Sueli, o vídeo a respeito dele, né? Espero que tenha gostado, que tenha trazido informações úteis aí. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde e... Ui! Artlist.io Artlist.io Music Licensing Reimagined Artlist.io Music Licensing Reimagined Music Licensing Reimagined Music Licensing Reimagined